Tchau, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, se inscreve no meu canal se você não for inscrito, rapaziada Porque é muito importante você se inscrever e deixar o like Hoje eu vou estar fazendo um react da moça do Sidok Provavelmente, óbvio, ele postou de madrugada Na música dele é Chanel e Prada, tá ligado, rapaziada? Mano, vocês estão ligados que é só uma marca que custa o preço de um condomínio Se você for pra comprar uma porção de coisa, tá ligado? É só peça cara, mano E é isso, rapaziada, se inscreve aí Deixa o likezão, rapaziada, por favor Me segue lá no meu Instagram Se você não me segue no meu Instagram, tá fixado nos comentários Pro meu link na minha descrição no meu Instagram E caralho Tô no negócio no meu olho, por isso que eu tô fazendo isso, mano E é isso, rapaziada, fé em Deus, mano Espero que vocês gostem dos meus reacts Eu vou reagir com vocês, essa moça do Sidok Sidok é monstro pra caralho Fé em Deus, vamos que vamos Olha esse vídeo, olha, olha Eu vou reagir com vocês, essa moça do Sidok Agora que ela tá trajada Agora que ela é debochada Tá cuspindo em quem desacreditava da sua palavra Porque conheceu agora Marca de foco a cara Eu apresentei pra ela Luiz e Chanel e Prada Agora que ela tá trajada Agora que ela é debochada Tá cuspindo em quem desacreditava da sua palavra O meu cartão que é sem limite Comprar tudo, ela diz que pique Combinando com todo o que Diz que gosta de mim, não brinque Que era tudo que não era Que ela nunca te espera Era culpa da culpa dela Vi de longe, eu quis saber Cê rouba assim, eles saem andando Nunca vi isso acontecer Eu tô na pista, vários anos Tira que cê me viu Mentira Tira que cê me dá Mentira Agora vou te dar uma sopa Que você nunca nem ouviu falar O tempo tá nublado Esse tempo sou eu Diz que tá de fende Eu sei quem te for nesse Fui eu 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 Esse tempo tá nublado E esse tempo sou eu Ela diz que tá de fende Eu sei quem te for nesse Fui eu 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 Conheceu agora Marca de roupa cara Apresentei pra ela Luiz e Chanel E pra ela agora Que ela tá trajada Agora que ela Debochada Tá com o chiquinho Ninguém desacreditava Nessa palavra Fui eu Conheceu agora Marca de roupa cara Apresentei pra ela Luiz e Chanel E pra ela agora Que ela tá perrada Agora que ela Debochada Tá com o chiquinho Ninguém desacreditava Nessa palavra Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Marlemane Você vem sincero com vocês O Sidok Eu acho que o voz do Sidok é muito diferenciado Pelo tom de voz dele ser muito diferenciado O flow dele ser muito diferenciado Ele sai o menos certo de aumentar o tom de voz Ele sai o menos certo de deixar o tom de voz dele foda Tá ligado Foda como assim que eu quero dizer Assim Tá ligado Mas esse destaque em qualquer música Pela voz dele ser uma voz muito diferenciada Tá ligado Voz dele para ele é muito calmo Tá ligado Eu conheci agora Porra Aí vem o beat O beat é uma das coisas mais impressionantes Então quando tem a pausa no beat E da continuidade a voz do Sidok Se destaca Porque a voz dele é muito diferenciada E eu admiro demais Eu admiro demais Porque ele não tem hora para soltar música Só de madrugada E rapaziada Eu admiro demais Ele fez um estilo aqui Meio romântico Né mano Esse estilo do Sidok assim Dá muito sucesso Faz muito sucesso mesmo no Tik Tok Muito, muito mesmo rapaziada Mas na verdade Toda música dele faz sucesso Mas tem alguns mais românticos Que as pessoas pegam E botam no Tik Tok Né rapaziada Então eu gostei de mais dessa música Gostei de mais do beat Um beat muito foda Tô sendo bem sincero Deixa nos comentários o que vocês acharam Tamo junto é nóis Até o próximo vídeo Fé em Deus